Simbolizado pela luta feminina e por igualdade social, março marca o mês da mulher. E para celebrar esse período de reflexão, a bancada feminina da Assembleia Legislativa preparou uma programação especial com diversas atividades em homenagem à luta das mulheres. Ao todo serão seis eventos, entre eles palestras, lançamento de livro e o encontro estadual das Procuradorias da Mulher de Santa Catarina. A abertura das atividades acontece no dia 7 de março, quando serão realizados grupos reflexivos para homens autores de violência. Já no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, está prevista a exibição de um vídeo que mostra os lugares de Florianópolis por onde passou Antonieta de Barros, a primeira mulher a assumir uma cadeira de deputada estadual no Brasil. Em 9 de março, acontece o compartilhamento da experiência de mulheres negras na literatura. No dia 10, a vice-presidente nacional da Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, Alice Bianchini, vai ministrar a palestra Mulheres, Diferenças que nos Unem. No dia 14, acontece o movimento de mulheres camponesas e o lançamento do livro Resistências por Mãos de Mulheres Camponesas. A programação encerra no dia 4 de abril, com o encontro estadual das Procuradorias da Mulher de Santa Catarina. Todos os eventos do Mês da Mulher estão sendo organizados pela Bancada Feminina, Procuradoria da Mulher e Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina. As atividades terão cobertura dos veículos de comunicação da Assembleia Legislativa.